Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros e finalmente eu terminei de assistir Birbir com Permisso, na segunda temporada, porque eu amo essa série, quem acompanha aqui sabe, eu sou apaixonada por José Coronado e todo esse elenco maravilhoso, uma das melhores séries para mim que tem, que passa no Netflix, e demorei por quê? Porque são 10 episódios de uma hora, então eu esperei vir o carnaval para ver o final, faltam 5 episódios, eu já feito várias anotações, eu vou falar um pouquinho para vocês, esse vídeo tem spoilers, se você ainda não assistiu, corre para o Netflix para assistir, aproveita esses diazinhos aí de folguinha, de carnaval, e assiste, porque é uma série sensacional. O José Coronado, que faz o papel de Nemo Bandeira, que é o traficante, né, lá, mais importante da cidade, ele é um ator espanhol, gente, que não tem um filme dele que você fala assim, nossa, mas esse ele não está bom, esse filme não é bom, eu nunca vi um filme, tipo Ricardo Darin, sabe? Todos os filmes dele são maravilhosos, ele arrasa, então assim, né, fica aí a minha dica. Agora, se você já assistiu e parou aqui no canal, vamos falar aí o que eu achei dessa segunda temporada. Bom, geralmente a gente fica meio tenso, porque, poxa, a primeira temporada é muito boa como foi, a segunda, será que vai ser tão legal assim? Será que, poxa, vão perder a mão no roteiro? E é incrível como não perderam a mão no roteiro, mas alguns personagens continuam insuportáveis, né? O que que aconteceu? Na primeira, todo mundo lembra e tal, então vamos direto pra segunda, né, quem assistiu direto. Na segunda, o Nemo perde aí um pouco dos seus poderes, na verdade, né, ele assina lá um documento onde entrega tudo pros Arteagas, que são os mexicanos traficantes que estão tomando conta das, né, das posses dele. A gente tem aí o Herman Arteaga, que é o papel, esqueci de notar o nome dele aqui, mas que é um papel muito, muito, muito decisivo nessa segunda temporada, porque ele é um traficante que vive na cadeia e está preso, né, teoricamente, mas aí na cadeia ele tem tudo bom e do melhor, com a milagosta, né, a cela dele tem cama, ele é super bem tratado pelas pessoas, ou seja, ali também mostra corrupção, né, ele é, o lugar é super corruptivo e ele vive ali dentro. Mas quem está fora é a esposa dele, a Berta, que é a irmã da Chon, pra vocês lembrarem da Chon, que é a esposa aí do Nemo, que é a Pilar Castro, e a Berta, que é a Leonor Reitling. As duas estão, mais uma vez, sensacionais, sendo que as duas são muito diferentes. A Berta é extremamente vingativa, ela retorna realmente pra tomar as posses da irmã, que ela sempre teve ciúme, inveja, sei lá, e aí ela retorna sendo amante do filho de seu marido. Ela é casada com o Herman e ela é amante do Daniel, que é o papel, gente, o Daniel é sensacional, que é o Patrick Criado. É um rapaz super jovem, né, um ator super jovem, mas ele tem uma questão aí nessa segunda temporada, que mostra mais, é que além dele dormir com a madrasta, né, dele transar com a madrasta, ele também, ele é bissexual. E aí tem uma cena fortíssima, né, que é o quanto existe a homofobia, né, o preconceito, o pai dele bate muito nele quando fica sabendo disso através da Berta, né. Por que que a Berta quer fazer isso? Porque a Berta quer se sentir ali, né, no topo, ela quer controlar os dois e quer dizer que aquele cara está na sombra, só que ela vai acabar se dando mal. E eu realmente não curti muito que a Berta, né, morreu aí enforcada pelo Daniel, a cena é forte e tudo, mas eu acho que perdeu um pouquinho aí sem ela, né, desse link entre as famílias. E aí pra salvar esse link entre as famílias, o que que vai rolar nessa segunda temporada? Os dois vão juntar as famílias, né. A Nina, que é uma personagem também, gente, que é super sofrida, imagina, ela casou com o Mário que não gostava dela, né, que casou só por interesse. Aí ela é toda apaixonada pelo Mário, o Mário é apaixonado pela irmã dela, que é a Lara, que é a preferidinha do pá. E aí ela fica sofrendo ali no meio, né, sem saber muito o que fazer. Ela queria muito trabalhar na empresa, mas ela não tem muita mão de ferro ali, e o pai dela não acreditam muito no potencial dela também. Então ela se vê obrigada pra não perder a casa, que eles estão querendo que ela saia, o Daniel expulsa ela e a mãe dela de dentro da casa, enquanto o Nemo está preso, no Marapuca lá que armaram pra ele. E aí ela pega e fica mesmo, ah, vou fazer o que? Casa com o Daniel, né. Só que o Daniel, além de não gostar da coisa, não é um cara bacana, ele é extremamente agressivo e tal, e ela passa a ser amante do Hermann. E aí isso, né, foi assim, um plot twist que eu falei, caraca, como assim? E ela muda muito, e a gente não sabe se essa criança que ela está esperando é de fato do Mario, né, que é a paixão da vida dela, ou se é do Hermann, né. Então a gente fica ali no meio, é aqui, tem três meses, então não dá muito pra gente fazer as contas de quanto tempo tem que ela dormia com o Hermann, né. E o Mario foi só uma vez quando foi assinar o divórcio. Aliás, gente, eu vou dizer aqui pra vocês que o Mario, que é o Alex Gonzalez, né, o Mario Ovilhoso, ele tá aí de volta muito bem, não mais uma vez no papel, mas esse roteiro da segunda temporada me irritou um pouco, porque ele era muito mal no primeiro. O sonho dele era ser o Nemo. E do nada, quando o Nemo empurra ele, né, do penhasco lá e ele renasce, né, ele vai parar na casa do tio, que é em Portugal e tal, mostra tudo isso pra gente, ele resolve mudar a índole dele, né. Ele quer se vingar do Nemo, na verdade ele não quer mais saber de nada daquilo, então ele leva uma vida super, né, simples, mas quando ele retorna ele quer vingança e ele se une com uma juíza, né, com o pessoal do Monterroso, assim, pra se vingar do Nemo. O que acaba depois ele vendo que não é bem o que ele quer, ele gosta muito do Nemo, ele quer ficar no lugar do Nemo, na mar aberto, na Open Shea, né, que eles chamam, mas pra gente é mar aberto. E aí ele fica ali no meio, mas ele fala que voltou por causa da Lara, o que não é bem uma verdade, né. Por sinal, a Lara também é outra, gente, que irrita profundamente, que é a Cláudia Trazak, mais uma vez, essa personagem pra mim é a mais irritante at all do seriado. Porque, se vocês lembrarem, ela tinha horror do pai, ela não queria saber de tráfico, não queria saber de nada. Aí nessa segunda temporada, ela tem uma conta com 2 milhões de euros, aí ela retorna e ela fica ali cuidando do pai, não sei o que, mas ela sabe as coisas que o pai fez, ela sabe que o pai é o traficante, né, ele escrupuloso, e ela fica ali, né, naquele chove no mole, e aí ela gosta do Mário, mas ela também vai voltar aquele outro rapaz, que eu até esqueci o nome, que eu esqueci anotar, mas que é o rapaz que era da, inspetor da Interpol, Malcom. O Malcom vai retornar, então ela fica ali no meio dos dois, porque, enfim, ele engravidou a irmã, ela não sabe muito o que ela quer, ela também é meio bipolar nas atitudes dela, porque uma hora ela não quer saber de nada da Mara Berto, na outra ela quer usar o dinheiro pra salvar o Mário, e ela sabe que, gente, o Mário, se vocês lembram, ele fez a esposa dele abortar o filho dele, ou seja, o cara é um crápula, né, e isso não tem como voltar atrás. E aí, essa esposa também volta ali, né, pra fazer algumas coisas e tal, com o Herman, pra pegar uma arapuca ali com ele também, então é bem bacana. Não tem como parar de ver, você não consegue, você começa a ver, você quer saber o que vai acontecer. A Sean, por sua vez, a Pilar Castro, a atriz Pilar Castro maravilhosa, ela tem um papel aí, né, meio também de mãe que agora resolveu, né, viver a vida. Ela também sempre foi deixada de lado pelo Nemo, ela nunca foi a paixão de verdade do Nemo, o Nemo casou com ela pra ficar com as posses da família dela e tal, pra ter aquele poder todo da Mara Berto, que era da família dela, e ela nunca se sentiu amada, aquela paixão toda que ele tem pela Lara é porque ele gostava da Ada, que era a mãe dela. Então, ela se vê no direito de viver a sua vida, de amar o Abram, que é ninguém menos do que o médico do marido dela, né, que também não tá ok, mas tudo bem, vai lá, né, também já... Pelo jeito, o Nemo não traia ela, pelo que a gente mostra ali, pelo menos eu não lembro de nenhuma cena que ele tivesse traído. Ele tá muito focado ali na recuperação do Alzheimer dele, que vai e volta, ele vai chegar a fazer um procedimento, vai melhorar um pouco, depois vai ter algumas recaídas tomando remédio, e aí ela vai optar por, né, mesmo a filha fazendo esse sacrifício, quer se casar com o Daniel, porque é um sacrifício com aquele cara insuportável, ela vai e resolve ir embora com o Abram, né, então também tem uma cena aí que eu fico, gente, coitada Sanina, ela tá completamente perdida, grávida, sem mãe, pai que não gosta muito, e aí um cara, se for o Mário, não gosta dela mesmo, né, não quer saber dela, mas até falou que ia assumir o filho, e o outro morre, que é o Herman, sabe que o Herman e o Daniel se enfrentam, e os dois acabam se matando. Outro papel também que é importante de falar é do Fred, que é aquele traficante colombiano, desde o primeiro, que deu bastante trabalho no primeiro, agora ele é o braço direito do Herman, e a cena dele de roleta russa, é o papel do Edgar Vitorino, é bem forte, né, ele vai ali, porque depois o Herman vai se meter com o quê? Com o tráfico de mulheres, ou seja, o cara não vale absolutamente nada, tem cenas bem fortes também de mulheres acorrentadas, tanto que tem uma polonesa, né, que é a Anya, que vai acabar presa, presa pra se salvar, né, pra conseguir ser enviada de volta pro seu país, porque ela foi enganada, mas quando ela chega lá, o Daniel vai matá-la, então assim, tem muitas cenas fortes, que envolvem muitas cenas fortes, e é impressionante como a gente assiste, gente, eu não consigo parar de torcer pro Nemo, como é que é isso, sabe, como é que eu vou torcer pro traficante, mas não, eu gosto tão assim, você fica tão focada, que você fala, ah, eu quero que ele sobreviva, e não é o que acontece, né, a gente tem um importante papel, mais uma vez, arrasando do Ferro, que é o braço direito dele, que é um amigo assim, que eu queria ter pra vida, que defende isso, que é o Luiz Aera, gente, pelo amor de Deus, né, o Ferro é o cara dessa segunda temporada, ele salva todo mundo, ele tá sempre do lado do amigo, ele se envolve com o advogado, e tudo, mas de qualquer forma, ele faz tudo, muito pela fidelidade que ele tem com o Nemo, né, e a cena final é muito triste, como é que você vai matar o seu amigo, mas você prometeu a ele, que você mataria, se ele não soubesse mais o nome dos filhos, e a gente não sabe o que esperar da próxima temporada, porque afinal de contas, né, se o Nemo morre, quem vai ficar? Bom, no Brasil é o sucessor, exatamente porque essa briga de sucessão, de quem vai ficar, né, com o mercado ali, que o Nemo tomava conta com a Mara Aberto, mas no original é vivir com permisso, porque ele, ele manda nas pessoas daquela cidade, ele manda na vida das pessoas, então ele fala que você vive com permissão, porque ele tá deixando, senão você deveria ter morrido, então aquela pessoa deve muitos favores a ele, então tem um nome mais importante, assim, do que só a sucessão, os dois nomes se completam, mas eu acho que vivir com permisso é uma, né, vivir com permisso, quando eles falam assim, é bem forte, eu não sei o que esperar da terceira temporada, eu tô muito ansiosa, eu gosto muito desse seriado, mas sem o Rosé Coronado, eu acho difícil de ter essa mesma qualidade, é isso, tá disponível no Netflix, se você já assistiu, não esquece de colocar o que você achou aqui embaixo, é sempre muito bacana conversar com vocês, também sobre o seriado espanhol, que é a minha paixão, um beijo grande, eu vou ficando por aqui, tchau, tchau.